Glória a Yau, pega essa mensagem, primeiro dizer a todos Que o reino do Criador está dentro de você, varão e varoa E que Jesus Cristo nunca pregou religião Deixa eu começar aqui com uma palavra, ouve isso No livro de Josué, no capítulo de número 1, no verso número 7, diz assim Somente seja forte e muito corajoso Tenho cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar Pega isso, esquerda, direita, tudo uma grande mentira São todos amiguinhos, é real, é verdadeiro E eu quero lembrar a todos que estão ouvindo, que votaram no Cabo Daciolo Que acreditam no Cabo Daciolo Que um pouquinho mais à frente, todo mundo vai entender a posição do Cabo Daciolo Mas eu preciso lembrar que o Cabo Daciolo entrou na política Ele veio pelo PSOL Eu me tornei deputado federal pelo PSOL Eu sou bombeiro militar A minha categoria, os militares do Rio de Janeiro Nunca quiseram que o Cabo Daciolo fosse candidato pelo PSOL Assim como o PSOL também nunca me quis lá dentro Por que você estava lá, Daciolo? Porque lá dentro eu estava anunciando o reino Porque lá dentro eu estava falando da palavra, que é amor Porque lá dentro eu estava pregando a todos que Jesus nunca teve religião Que Deus nunca teve religião Que a única religião que ele considera como pura imaculada É cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades E não se deixar corromper com esse mundo Foi isso que eu fiz lá dentro Eu amo o Chico Alencar Eu amo o Ivan Valente, o Jean Williams, o Edmilson Rodrigues Eu amo eles E digo a todos que eu nunca teria saído de lá se eles não me expulsassem Eles me expulsaram Agora, enquanto eu permaneci lá dentro Eu anunciei a todos eles o reino Não diferente foi Jesus Cristo Jesus Cristo, em determinado momento, os mestres das leis Que hoje são os pastores, os conhecedores aí que estão aí sentados em cadeira religiosas Esses lá eram conhecidos na época como mestres das leis Esses homens perguntaram aos discípulos de Jesus Por que que ele come com os pecadores? Por que que ele está junto com os republicanos e pecadores? E ele disse Eu não vim chamar os que estão com saúde para o arrependimento E sim aqueles que estão doentes Perdoar o pecado da humanidade Esse é o Criador Eu quero estar no meio de quem precisa ouvir a palavra A palavra fala assim, ó Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra As pessoas estão dentro de quatro paredes Crente pregando para a crente É a mesma rotina de todos os domingos É lógico que tem exceções Mas o cumprimento da palavra é fazer o id de Deus Id e pregar a palavra a todas as pessoas Ele nunca mandou você construir templo Sai e começa a construir igrejas Nunca falou isso Jesus Cristo nunca pediu dinheiro para ninguém Jesus Cristo nunca pediu oferta para ninguém E ele sempre entrou com uma palavra de amor Eu quero lembrar a todos aqui Que a circunstância da última semana Que o Cabo Daciolo fez uma fala Onde Cabo Daciolo, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus Foi parar na casa do Ciro Gomes E logo depois, quando retornou para o Rio de Janeiro Nós fizemos um vídeo em onde nós falamos assim, ó Ciro, se chegar em 22 e você tiver um voto Saiba que esse voto é do Cabo Daciolo Eu volto e digo novamente O voto do Cabo Daciolo é o Ciro Gomes Por que Daciolo? Meu irmãozão, entenda Eu quero anunciar reino Eu simplesmente mostrei, eu acho, com essa atitude Quem estava com dúvida Quando eu falei que eu não estou preocupado com voto Que eu quero vidas Que eu quero anunciar reino Eu acho que essas dúvidas começam a cair por terra E não diferente do que o Daciolo já fez no passado No passado, muito próximo, eu vim candidato pelo PSOL E eu anunciei reino lá dentro Eu amo, eu amo essas pessoas O Criador nunca julgou as pessoas Por o que ela estava fazendo O Criador sempre amou todos Ele condena o pecado do homem Mas ele ama o pecador Então eu quero dizer a você que é ateu, católico, espírita, umbandista, evangélico Que Jesus é amor Que ele fala que um novo mandamento eu vos dou Amar a Deus acima de tudo e de todos E o teu próximo como a ti mesmo Eu quero deixar aqui bem declarado Que eu prefiro votar num homem que é patriota e nacionalista de esquerda Que é o caso do Ciro Do que votar num liberal, entreguista Do centrão ou da direita Que é o caso do Bolsonaro Que em volta dele, na base dele Tem uma cúpula que está envolvida Que se coloca como pastor Envolvida com a maçonaria Comercializando a palavra do Criador Mas o tempo vai chegar, meu irmão Nós estamos preparando o povo Para a questão da apostasia Porque esses homens, eles vão cair E na cada deles nós temos que preparar o povo Para parar de olhar para homem Não olhem para homem Olhem para Jesus Cristo O homem trai, o homem se corrompe O homem se vende Mas Jesus não está à venda Então qualquer que seja o teu problema Ele está do teu lado Ele fala que olha, meu filho Abre o teu coração que eu vou entrar e vou fazer morada Crê somente Eu quero dizer, naquele vídeo Que nós fizemos há pouco Nós falamos que não sabemos Que possivelmente pode ser Que nós não vamos vir candidato a nada Pode ser que se a porta abrir Se for o caso do Senado Ou o governo do Estado Mas não sabemos o que vai acontecer Eu quero dizer a todos Que hoje eu tive uma conversa Com o partido Brasil 35 Com a presidente, a dona Suede Dona Suede, primeiro eu quero dizer Que eu amo a senhora Eu quero pedir para a senhora Que a senhora me desculpe Que a senhora me perdoe Da minha atitude, do que o Cabo Daciolo fez Mas eu nunca escondi Que eu sou movido pelo Espírito Santo E qualquer coisa que ele tocar no meu coração Para mim fazer, eu vou fazer E foi isso que aconteceu Mais à frente a senhora vai entender Por que que Daciolo tomou essa medida E eu fui conversar hoje com a presidente Para saber se a porta do governo do Estado Estaria aberta E a porta do governo do Estado Não está aberta Para o Cabo Daciolo E mesmo assim eu agradeço, presidente Eu sei que a minha atitude Eu sei que o Cabo Daciolo Eu mesmo não sei o que eu vou fazer amanhã Eu sei que o que o Espírito falar comigo Eu faço E a senhora colocou lá bem pautado E com toda razão para a senhora A senhora colocou lá Daciolo, não tem como eu colocar você Na cadeira de governador E te dar essa cadeira Porque chegar lá na frente Quem me garante que você Chega lá na frente e fala Não vou vir mais Ou vou apoiar alguém E eu falei para a senhora É, a senhora tem razão A senhora tem razão Porque se chegar lá na frente O Espírito Santo de Deus fala assim Você não vai vir Eu não vou vir É verdade Eu não vou vir E eu quero dizer para a senhora Que eu amo a senhora Que esse está sendo um dos grandes motivos De a gente Não estar aí Unidos nesse propósito Mas foi um prazer muito grande Conhecer uma mulher como a senhora De íntegra De caráter Que não se corrompeu Que não vendeu o partido da senhora E volto a dizer Me perdoa pelas minhas atitudes Mas é atitudes Para o reino Eu estou de passagem para esse mundo E eu quero por onde eu passar Poder anunciar reino Então eu digo a todos Que eu não sei o dia de amanhã Eu não sei o que vai acontecer Eu sei que eu vou permanecer Anunciando reino Quero lembrar a todos também Que o Ciro Ele nunca me convidou Para estar na casa dele Ele não bateu na minha porta Nem me ligou para que eu fosse lá Eu fui impulsionado pelo Espírito Santo A estar lá Eu preguei para o Ciro E falei do amor E da grandeza do Criador No momento oportuno Criado E o momento que Como é que eu ia saber Que eu ia para o Ceará No dia que a Polícia Federal Bateu na porta do Ciro E quando que eu ia imaginar Que eu estaria dentro da casa dele Anunciando reino para o Ciro Então eu quero deixar muito claro A todos Que o Ciro Não me prometeu nada Que eu não recebi dinheiro nenhum Para poder estar aí Dando apoio a ele Ou melhor Fazendo o meu voto no Ciro Que foi bem claro Que eu discursei Em momento algum O partido abriu alguma cadeira Para o cabo da senhora Isso nunca aconteceu E o Espírito Santo de Deus Sabe de todas as coisas Eu quero poder fazer O que eu estou fazendo aqui agora Hoje Com esse vídeo Eu estou podendo entrar Dentro do PDT Para dizer para todos Olha Jesus ama vocês Meu irmão Tem algo real Tem algo verdadeiro Não olhe para homem Eu posso dizer agora Para os desviados Para aqueles que estão Que a religiosidade Fala que é o desigrejado Quero dizer para todos Que o teu corpo é templo Que ele habita dentro de você Você é uma igreja O Criador fala Que olha Eu sou o Criador do céu e da terra E não habito em templo Feito por mão de homens O teu corpo É templo Do Espírito Santo De Deus Eu amo vocês Obrigado pelo carinho Obrigado por você Que acredita no Cabo da Ciolo Que ora pelo Cabo da Ciolo Nós temos uma guerra acontecendo Essa guerra está no plano espiritual Vão tentar provocar Um cenário de morte de massa Vão tentar provocar Uma guerra civil Vocês vão entender Um pouquinho mais a frente A atitude do Cabo da Ciolo Hoje aqui Mas eu posso dar Só um pedacinho Não posso falar tudo Mas eu posso dar Um pedacinho para você E aí eu vou alertar o Ciro Ciro Gomes Guarda essa aqui meu irmão Eu já falei E vou repetir Quando eu saí da tua casa Você não sabia Que eu ia fazer esse vídeo Que eu fiz aquele vídeo Você não tinha nem noção Que eu ia fazer isso Mas eu fiz Desmovido pelo Espírito Santo E falei Olha meu irmão Eu vou votar em você Eu repito Eu vou votar em você Mas dirigia com quem está Em teu redor Do meu coração Quem provocou aquela ida Da Polícia Federal A tua casa Foi o PT Foi o Lula Que provocou aquilo lá E por que da Ciolo? Porque o Lula Está tentando unir toda a esquerda E você está atrapalhando O projeto deles O projeto da nova ordem mundial Querendo colocar a polarização Entre dois candidatos Bolsonaro E Lula É isso que eles querem E os dois São marionetes Da nova ordem mundial Essa é a verdade Tanto Lula Quanto Bolsonaro Servem aos mesmos senhores Cabo da Ciolo Não ia ter tempo de debate Eu estava num partido Do Brasil 35 Eu não ia poder anunciar Reino Como foi no Patriota Que eu falei Para 200 milhões de brasileiros Então não tinha sentido A minha vinda Então meu irmãozão Guarda isso aqui Dentro do partido Vigia Porque tem uma corrente Dentro do partido Que é do Lula Guarda isso Guarda isso Entenda isso Que eu estou falando Isso aqui Movido pelo Espírito Santo E a bancada lá De 25 deputados Elas ficaram Indignadas Com a atitude do irmão Quanto a questão Da PEC dos precatórios É isso A PEC de número 23 Quando eles se posicionaram A favor do Bolsonaro E aí o irmão Coloca o seu mandato em jogo Porque se continuasse Com aquela questão E você sabe Do que eu estou falando Que a política De securitização Estava lá dentro Para pegar a arrecadação Tributária do povo E ir direto para banqueiro Inclusive eles não tiveram coragem Nunca Nenhuma autoridade no Brasil Sentada na cadeira De presidência até hoje Teve coragem de pedir Auditoria da dívida pública Que é o começo Da solução De transformação Do nosso povo Da nossa nação Espero que o irmão Peça isso Se Deus o colocar Naquela cadeira Meu irmão Entre com a auditoria Da dívida pública De imediato E revogue a reforma Do teto E aí nós vamos conseguir Iniciar a transformação Da nossa nação Então segura aí Porque em volta Meu irmão Tem um grupo Uma corrente Trabalhando No meio de vocês Para o Lula Guarda isso aí Tem gente vindo em majoritária Tentando construir Cadeira e palanque Para Lula É isso que está acontecendo Guarda isso O Espírito Santo Deus vai testificar No teu coração E eu volto a repetir Aqui para concluir Nunca estive atrás de volta Eu estou atrás Da tua alma para Jesus Ele te ama E é verdadeiro Se uma pessoa Que estiver ouvindo esse vídeo Entregar a vida Para Jesus Cristo Eu sou mais do que vitorioso E entendendo Que aceitar Jesus Não é estar com uma Bíblia Debaixo do braço Nem estar de terno e gravato Indo para dentro De uma igreja Não é isso É proporcionando Verdadeira palavra Que é a palavra De amor ao próximo Tratando o próximo Da maneira que você Gostaria de ser tratado Começa o grande Cenário de transformação Volto a dizer A todos os evangélicos Estão dentro da igreja Olhando para Silas Malafaia Manuel Ferreira Abner Macedo Feliciano E muitos outros Vigie com esses homens A máscara vai cair Espera mais um pouquinho Vigie com esses homens E muitos outros Obrigado.